Mariam, faz 5 anos desde que você partiu. É bom te ver. Olá, confira minha pesquisa. Olá, Cal. Prazer em conhecê-lo. Eu não posso acreditar que você se foi. Vá a um funeral, idiota, como Brian. Olá, eu também sou mãe. Pessoas com menos de 5 anos de idade. Então, onde você planeja ir? Como encontrar César? Seja uma garota. Você sabe que não brincamos com eles. Nós brigamos. Você gosta disso, homens? Eu tenho uma sugestão. Acho que você é muito americano, disse Charles. Carlyle, não me machuque. Ele não deveria morrer. Qual é o seu nome? Se isso é pra você? Algo... Ei, vamos fazer isso de novo. O que é tudo... Isso! O que você acha? E se a mãe morresse? A situação está piorando. Ei, estou correndo. Há Tony enterrado lá. O vento está aqui. O vento é forte. Seja burro primeiro. Seja burro. Pergunte depois. Depois. Tchau. 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 Obrigado.